Esse é o pior resultado da história, pegando o bienio, é uma queda acumulada de mais de 7%. Receita do governo vem de onde? Do consumo, do investimento, da renda, da produção. Se a economia está indo mal, está caindo, as receitas caem, e muitas vezes caem mais do que proporcionalmente a queda do PIB. A dívida é um mecanismo de desigualdade. O que a dívida pública faz? Ela provê recursos para que o governo pague as suas contas. Essas contas tanto podem ser contas primárias, que são aquelas contas que afetam o nosso dia a dia, salário, benefícios, investimentos, como podem ser contas financeiras, como é o próprio rolagem da dívida pública. Por que fazer dívida pode ser uma coisa boa? Porque as pessoas demandam políticas públicas, e essas políticas públicas de saúde, segurança, educação, mesmo os investimentos, precisam ser financiados. Só tem três jeitos. Ou você emite moeda, o custo disso é a inflação, e a gente já viu o resultado disso no passado. Corrói a renda das pessoas, não é um bom caminho. A segunda forma é a carga tributária, então aumentar os impostos e as contribuições, para que você tenha receita e financie os gastos. E a terceira é a dívida. A dívida também tem um custo, pagamento de juros. O importante é que o governo tenha condições de fazer dívida para evitar ficar aumentando muito a carga tributária. Quanto mais ele aumenta a carga, ele desestimula a atividade econômica, a produção, o consumo, a geração de renda e riqueza. Nós temos verificado que a dívida tem sido gerada não por empréstimos que significariam investimentos em áreas de interesse social. Elas significam geração de dívida por meio de mecanismos financeiros, que na prática tem transferido volumes enormes de recursos públicos, principalmente para o setor financeiro privado, nacional e internacional. O Brasil tem hoje esses 4 trilhões e 300 bilhões de reais em dívida. Todo o ano, um percentual desses 4 trilhões e 300 bilhões vence. Um percentual grande. O quadro ainda é muito negativo. A dívida é alta, crescente e o custo dela é muito alto. O crescimento da dívida pública brasileira hoje não é nem tanto resultado do endividamento público. É fruto de uma taxa de juros exorbitante que nós praticamos. A cada ponto de aumento no juro ou de redução, isso impacta em termos anualizados. A dívida, o custo de juros, em 28 bilhões de reais. Isso é muita coisa, equivale a um programa anual do Bolsa Família. A gente precisa reduzir esse peso do gasto financeiro. Quanto menor for a capacidade do governo de honrar a sua própria dívida, maior vai ser a desconfiança dos agentes econômicos, maior vai ser o encurtamento do prazo da dívida e maior vai ser a taxa de juros cobrada pelos agentes econômicos para poder continuar rolando aquelas dívidas contratadas no passado. Para que esses agentes econômicos aceitem tomar uma dívida que tenha um prazo maior e que tenha juros menores, eu preciso mostrar para esses agentes econômicos capacidade de pagamento dessa dívida. Então tem esse refinanciamento, essa rolagem da dívida, mais os juros que se pagam sobre essa dívida. Isso ocupa uma fatia grande do orçamento. Ao ter uma dívida nesse patamar, nós estamos sacrificando investimentos no Brasil, estamos deixando de aplicar mais recursos na saúde, na educação, na questão previdenciária. A dívida pública tem provocado grande impacto no orçamento federal, então nós temos que saber que dívida é essa. O Senado aprovou, está com o TCU, o pedido de auditoria para que nós possamos conhecer melhor a origem dessa dívida. Por que houve esse brutal crescimento nos últimos anos? Que dívida é essa? A quem devemos? Para onde foi esse dinheiro? Será que devemos tudo isso? Parte dessa dívida já não foi paga? Então essa auditoria é fundamental para que possamos depois discutir alternativas de solução. Essa auditoria vai ajudar a construir o caminho do conhecimento da dívida para que a gente possa saber onde existem fatos que possam ser retirados, suspensos, enfim. É necessário que a gente tome uma providência. A gente colocou o pé no acelerador da despesa sem ter condições de fazer isso, sem ter condições de financiar. Essa geração sistemática de déficits, muitas vezes encobertos pela chamada contabilidade criativa, produziu o que era óbvio que iria acontecer. É matemático, aritmético. A dívida aumentou. Agora precisa recolocar a ordem nas contas. Estados e municípios também têm uma responsabilidade grande. O mesmo problema que a gente vê na União também está acontecendo lá, até em maior intensidade. Então o desafio é muito grande, mas eu acho que o país começou a entrar na rota correta. A PEC do teto de gastos, ela deu uma sinalização muito positiva para o mercado em termos de médio e longo prazo. No próximo ano nós vamos ainda ter um problema de déficit nas contas públicas federais, mas há uma expectativa de que a partir de 2019, 2020, as contas se equilibrem e mais alguns anos depois você começa a gerar novamente os superávores primários suficientes para poder estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, que é um indicador básico que essas agências levam em consideração, e não só as agências como os próprios emprestadores de dinheiro. Eles querem saber que a dívida vai estar estabilizada. A questão não é tanto pagar a dívida, a questão é impedir que a dívida suba descontroladamente. A questão não é tanto pagar a dívida, não é tanto pagar a dívida, não é tanto pagar a dívida.